Música Mais uma vez Você deu Música Amém. De chanelo a chanelo Mais um, vamos lá, chanel Será que todo aqui? Música Eu sei que o gesto vale mais que mil palavras, mas é sempre bom a gente ouvir Ou eu te amo, adoro você, pois eu quero ouvir você dizer Não dá pra mim, que... Que... Com o tempo, com seu jeito de precisar E que ainda gosta de ti Tentou te topar esse baralho que a gente gosta? Isso foi só um esquenta Pra dizer pra vocês Que tá na hora do baú de milhões Com mais de 70 milhões de mil Esse é o baú mais amado assistido